Nike, por que você tá chorando? Já conhecemos os recebidos da Shen, da Shopee e de várias outras marcas realizadas pelas blogueiras. Mas, recentemente, uma aluna da Rede Municipal do Rio decidiu inovar. Ana Luíza fez um unboxing do que chamou de Press Kit Escolar do Dudu. Abrindo o Press Kit Escolar que o Dudu Pai me enviou. Vamos lá, vamos começar com essa maravilha de tênis. Olha isso, gente. Tem um detalhe, todo um detalhe, Rio de Janeiro, o nosso uniforme Rio. A estudante da Escola Municipal José do Patrocínio, em Irajá, zona norte da cidade, viralizou nas redes sociais e chegou a atingir mais de 199 mil visualizações só no TikTok. A repercussão foi tanta que Ana chegou a se encontrar ontem com o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha. Mas não é de hoje que os estandes das redes públicas do Rio lançam trendes com os uniformes das escolas na internet. No ano passado, adolescentes da rede estadual fizeram uma série de vídeos com os recebidos da CEDUC, a Secretaria de Estado de Educação. Os conteúdos se tornaram uma verdadeira febre no TikTok, com diversas categorias. O primeiro destaque foi o tênis e a meia com o logo da Secretaria de Educação, que não foi um sucesso apenas entre os alunos. João chegou a vender o tênis que ganhou do Estado para sua tia Débora, por 40 reais. Se tá ruim pra você, imagine pra Débora, que pagou 40 conto num tênis que o meu sobrinho vendeu pra... João pegou o tênis da escola, chegou aqui em casa e falou assim, ô tia, o tênis maneiro que o meu colega comprou, não deu no pé dele, tá vendendo 40 conto no tênis do Estado. São muitos vídeos em que os alunos desfilam no colégio, mostram o seu estilo, suas adaptações ao uniforme e, claro, os passinhos que todo cria do Rio conhece. E você deve estar achando que os estudantes só estão pra brincadeira, né? Claro que não. A Prefeitura do Rio não perdeu tempo e logo chamou Ana Luíza para um encontro, como comentamos anteriormente. Mas a estudante de 14 anos aproveitou a conversa com o Eduardo Paes e com o secretário de Educação para falar sobre os desafios da educação, como a falta de professores em algumas escolas. Desde o ano passado, ela faz parte de um clube de ciências e falou também sobre os projetos e as melhorias nas escolas. O governo do Estado do Rio também não ficou pra trás e convidou diversos alunos para fazer conteúdos com os uniformes. Dessa vez, na página oficial da CEDUC. Por lá, os estudantes mostraram sua criatividade e fizeram referências a Claudinho Buchecha e até Bruno Mars. O conteúdo em massa dos recebidos da CEDUC tem uma razão. Em 2023, foi a primeira vez que a Secretaria de Estado de Educação realizou a distribuição de kits de uniformes. Antes, os alunos recebiam apenas uma camisa. Com a iniciativa, 778 mil kits, compostos por quatro camisas, duas calças jeans, três pares de meia e um par de tênis com variações de tamanho, foram montados e entregues nas 1.232 unidades escolares do Estado gratuitamente. Segundo a CEDUC, os uniformes foram pensados para serem confortáveis, práticos e adequados às atividades diárias dos estudantes. Atualmente, a rede estadual conta com cerca de 630 mil alunos em todas as regiões e o processo para uma nova distribuição de uniformes, dessa vez incluindo duas bermudas, já estão em análise na Procuradoria-Geral do Estado. A secretária Roberta Barreto afirmou que o governo está trabalhando para que a ação de 2023 aconteça novamente neste ano. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que foram entregues 4,5 milhões de uniformes e kits para os mais de 600 mil alunos nas 1.556 escolas da Rede Municipal de Ensino no início de cada ano letivo. Os materiais são entregues anualmente, com uma operação de logística complexa, que leva mais de um ano para ser concluída com sucesso. Mas a pergunta que não quer calar, já está com o seu kit de uniforme? Deixe aqui nos comentários.